A gente começa esta edição do MG Record falando de um temporal que causou muitos problemas e prejuízos em Teoflotone. Muita água durante a madrugada e a cidade amanheceu com alagamentos em toda a região central. Trevo de acesso ao centro da cidade ficou debaixo d'água. Veículos maiores conseguiram passar sem problemas. O dono desse carro não conseguiu passar na rua Olga Correia. Mais uma vez ela ficou inundada e impediu hóspedes de sair da empresa. Alunos da escola estadual Felipe Moreira Caldas foram removidos por funcionários e militares. Equipe do corpo de bombeiros foi acionada para ajudar no resgate aos alunos. Eles foram levados para a unidade regional da PM até serem recolhidos pelos pais. A professora contou como foram os momentos de tensão com as salas inundadas e alunos em cima das carteiras. Hoje foi diferente porque nós estávamos acostumados a chegar pela manhã e já encontrar a escola inundada. E aí dá tempo de avisar os pais para não estarem trazendo. Mas hoje nós já estávamos em sala de aula, já estávamos dando aula. E a água entrou de uma vez, foi de repente. Entrou na sala, já começou a subir e aí nós rapidamente conseguimos retirar as crianças. Tivemos aí apoio de algumas pessoas, alguns pais também que já estavam percebendo que o rio já estava enchendo. E aí conseguimos retirar as crianças de dentro da escola. A rua Algo Correia mais uma vez virou um rio. A mulher tentou passar pelo alagamento, depois desistiu e voltou pelo mesmo caminho. Com quase dois metros de água sobre o asfalto, militares do Corpo de Bombeiros ficaram de prontidão para socorrer pessoas. O Cabo Pires trabalha no policiamento escolar. Ele diz ter vivido situação diferente ao socorrer alunos em meio ao alagamento. A gente foi acionado pelo Centro de Comunicação da Polícia, o Copom, avisando que a escola estava sendo inundada, que as chuvas estavam muito torrenciais e os alunos estavam ilhados dentro da sala de aula, em cima das carteiras. Rapidamente nós nos deslocamos para cá, fizemos contato com o Corpo de Bombeiros para o auxílio nosso e a defesa civil. E quando nós chegamos a água já estava muito alta, os alunos estavam em cima das carteiras, estavam chorando, estavam desesperados. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu dar o suporte necessário, a gente conseguiu carregar eles para fora e trouxemos aqui para a região, para a sede da região e para eles ficarem em um local mais tranquilo, mais calmo, porque lá estava muito cheio de água, estavam chorando muito e muito desesperados. Mas, quando a gente chegou, a gente conseguiu controlar a situação. Na rua Jovina Maria Salomé, o deslizamento de terra interditou a rua. A rua Miriam, no bairro São Cristóvão, virou uma corredeira. No bairro Castro Pires, o morador registrou o rio Todos os Santos jogar água sobre a ponte. Duas horas após o temporal, o tráfego na área central da cidade começou a fluir. Júnior diz que a situação dessa vez foi diferente. Foi um volume de chuva muito grande, num espaço de tempo curto, que pegou toda a cidade de surpresa na manhã desta quinta-feira. A área central de Teoflotone ficou sobrecarregada de fluxos de veículo, porque vários acessos que são utilizados exatamente para não transitar pela área central, estavam obstruídos. Como, por exemplo, a gente está aqui nessa área do Algo Correia, que está completamente obstruída a via, porque houve o alargamento. E a gente está tomando as providências e criando alguns desvios para que os condutores possam estar utilizando. A chuva foi torrencial durante a madrugada e mais intensa entre seis e sete horas da manhã. Isso provocou um colapso no sistema aviário, principalmente na área central da cidade. E o setor de trânsito da prefeitura não teve como desviar ou orientar as pessoas às rotas mais seguras. Tão rapidamente quanto a água subiu, ela desceu. A água tem baixado, mas ela poderia baixar mais rápido ainda se os bueiros não estivessem obstruídos com muito sujeiro, com muito mato, como eu mesmo verifiquei, desobstruiu alguns bueiros para poder dar essa vazão de água aí. Mas tudo é consequência de uma chuva, que a medida que a enxurrada vem descendo dos morros, vem trazendo aí essa vegetação, galhos, folhos e também lixos. E aí ocasiona essa obstrução dos bueiros. Júnior lamentou a insistência de alguns condutores em passar onde é arriscado para tentar ganhar tempo durante o temporal. A gente até fez, a gente solicitou que as rádios aqui da cidade quisessem, anunciassem para que as pessoas evitassem naquele momento da chuva, saíssem de casa, porque estava muito sobrecarregado o trânsito e até nós que somos o trânsito, a defesa civil, secretaria, quem está precisando prestar serviço, precisava de dar um deslocamento mais rápido. E aí com o fluxo muito sobrecarregado, até dificultava esses nossos deslocamentos. Agente da defesa civil estadual, SEDEC, o sargento Teófilo diz que não houve feridos ou situações com gravidade após o temporal. Por enquanto, a gente está fazendo a contabilização dos danos. Não temos vítimas, apenas pessoas desalojadas até o momento, né? E nós estamos trabalhando para dar assistência a essas pessoas, tanto a defesa civil estadual quanto a municipal, polícia militar, bombeiro. Nós estamos agora no trabalho de contabilizar os prejuízos, verificar se tem alguém ferido e estamos dando assistência às pessoas que foram atingidas. Bom, e hoje à tarde, a defesa civil em Teoflotone atualizou de forma parcial os estragos provocados por esse temporal. Segundo a defesa civil, foram 107 milímetros de chuva. Muita água, viu gente? 107 milímetros de chuva que atingiram Teoflotone durante a madrugada. Nove desalojados, quatro desabrigados. Os pontos de alagamento se formaram nos bairros Castro Pires, Celso Murta, Olga Correia, José Luiz Tanuri, na rua Rui Prats, na Vila Jacaré, no bairro São Diogo, na rua Zita Machado, no Turma 37. Número de deslizamentos, 20 ocorrências relacionadas. Desabamentos foram sete, alagamentos, 20 ocorrências e outros tipos de registros, entre eles rachaduras, destelhamentos e paredões que desabaram. Foram 16 ocorrências em Teoflotone. Lembrando que é um levantamento parcial realizado hoje pela defesa civil em Teoflotone.